Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui o Dery Oliver aqui trazendo mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como você programar a liberação das suas aulas ou módulos aqui utilizando a Eduz, tá? Então se você tem algum curso aqui cadastrado na Eduz e você quer estar fazendo essa programação de liberação, né? Então muitas pessoas utilizam aí por padrão a liberação após 7 dias da compra, né? Por exemplo, aí se você colocou alguns módulos bônus, né? Então você quer liberar esses módulos aí somente após 7 dias, né? Então a pessoa faz a compra, tem acesso a todo o conteúdo e depois de 7 dias ali ela tem acesso àquele módulo ou alguma aula em específico. Então vou mostrar para vocês aqui o passo a passo e eu te peço que você fique comigo até o final que eu vou estar te dando dicas importantes aqui para você ter sucesso aí nessa estratégia aí da programação de liberação de conteúdo aqui na Eduz. Então você vai estar acessando aí a sua conta da Eduz, né? Logado aí com seu e-mail e senha onde você tem o seu curso. Você vai vir aqui no troque, é onde fica a área de menos do seu curso. Vai vir aqui em conteúdos e você vai procurar o seu curso, né? O curso que você quer fazer essa programação. Então aqui eu vou utilizar esse aqui como exemplo. Vou clicar nele aqui e vou colocar aqui editar curso. Então aqui ele vai me dar acesso a tudo de dentro aqui desse meu curso. Então eu venho aqui em módulos e aula e aqui ele me mostra os módulos, né? Então por exemplo, aqui é esse meu primeiro módulo, é o primeiros passos, criação de canais e aqui é um bônus especial. Então para mim fazer uma programação para liberar esse bônus aqui somente com 7 dias, né? Fazer a liberação de todo módulo. Eu venho aqui nesses 3 pontinhos, clico aqui, editar. E aqui eu venho aqui, agendamento. Aqui você pode ler, ó, informa quantos dias após a matrícula, né? Aqui compra do aluno, esse módulo será exibido. Então aqui você pode colocar, por exemplo, 7 dias, 14 dias, 30 dias. Então isso aqui fica ao seu critério, tá? Então aqui também existem outras funcionalidades que você pode fazer. Em vez de você escolher aqui, né? O agendamento por dia, né? 7 dias após a compra, você pode vir aqui, né? Por exemplo, escolher aqui, por exemplo, uma data de liberação, né? Uma data em específico. Aqui também você pode colocar a questão aí da validade, né? Por quanto tempo as pessoas podem ver esse conteúdo. Mas aqui geralmente nos meus eu coloco só aqui, né? A liberação de 7 dias e deixo aqui essas outras funcionalidades desabilitadas, tá? Eu não utilizo essas funcionalidades. Então aqui como esse curso meu é gratuito, aqui está selecionado como grátis. Mas se fosse pago, ele estaria desligado aqui, tá? Então como aqui eu estou utilizando um curso grátis, vai ficar marcado aqui em grátis. Você coloca aqui o dias que você quer fazer esse agendamento, clica aqui em salvar. Então quando a pessoa acessar lá, né? Aqui por exemplo, ó, vou clicar aqui em visualizar. Então quando a pessoa acessar esse curso aqui através da área de membro dela lá, né? Aqui por exemplo, em bônus. Quando ela clicar aqui, vai mostrar aqui a data dizendo que esse módulo só é liberado a partir de 7 dias depois da compra, tá? Então ela não consegue acessar esse conteúdo aqui de imediato. Então agora eu vou te mostrar também a opção de você fazer essa programação por aula. Em vez de você colocar o módulo todo, você pode colocar por aula. Por exemplo, a primeira aula é liberada com um dia, a segunda aula é liberada com dois dias e assim sucessivamente aí, né? Pela quantidade de dias que você quiser colocar. Então eu vou voltar aqui, vou selecionar aqui, né? Pra baixar aqui as aulas. Então por exemplo, se eu quisesse colocar essa aula aqui pra ser liberada após dois dias da compra. Então eu virei aqui, clica aqui em editar. Ele vai abrir aqui a aula. Eu venho aqui em configurações e aqui eu posso colocar aqui, ó, agendamento. Aqui vamos colocar dois dias, né? Aqui por exemplo, eu virei aqui, clica aqui em aplicar. Agora eu rolo aqui pra baixo. Clica aqui em voltar. Aí agora eu vou pra outra aula. Faço do mesmo jeito. Essa daqui eu já colocaria, por exemplo, três dias. Então aqui eu poderia ir liberando uma aula todos os dias aqui, né? Para o aluno, pra ele não ficar esperando ali os sete dias completos, né? Muitas das vezes as pessoas são muito ansiosas, não querem esperar os sete dias. Acabam pedindo um reembolso ali, né? Por não querer esperar. Então geralmente eu utilizo essa programação somente nos módulos bônus dos meus cursos, por exemplo. E sempre eu utilizo dessa forma. Por exemplo, se são cinco módulos bônus, no primeiro eu vou liberando assim, né? Uma aula por dia, até completar ali os sete dias. E vou liberando também os módulos, por exemplo. O módulo dois eu libero com três dias. O módulo três eu libero com quatro dias. E assim o aluno tem sempre aulas novas ali sendo liberadas, tá? Então essa é uma boa estratégia pra você utilizar aí nos seus cursos. Então você tem essas duas opções. Ou você libera o módulo, né? Programa o módulo completo com todas as aulas pra ser liberado ali como eu usei aí o exemplo de sete dias. Ou você libera a partir ali de aulas específicas como eu mostrei. Então é muito simples e fácil. Segue todo esse passo a passo aí que você vai conseguir aplicar aí no seu curso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu tô sempre trazendo dicas e tutoriais como esses que podem estar te ajudando aí na sua jornada. Então eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!